Hoje dia 17 de outubro comemora-se o dia do eletricista E eu estou aqui na LAC Casa e Construção Onde eu vou conversar com o eletricista, o seu Edmar Rodrigues Bom dia, seu Edmar Bom dia Eu, primeiramente, eu quero desejar a todos os eletricistas de Presidente Dutra Meus parabéns a este dia E quero dizer também para aqueles que querem ingressar nessa profissão Para que possa cada vez mais estar se aperfeiçoando, fazendo o curso Que é uma profissão muito boa, muita de utilidade E eu, graças ao meu bom Deus, já trabalhei nesta área Hoje eu não estou autônomo mais nesta área Mas eu admiro muito essa parte que trabalha com a parte elétrica Eu admiro muito esse profissional Quero agradecer também à TV Rio Flores Que aqui está neste dia Para prestar essa homenagem aos eletricistas desta cidade E quando você fez o curso e decidiu atuar na profissão Como foi o preparo até chegar onde você chegou como eletricista? O preparo é um processo, é longo o processo Para que você possa fazer um serviço com qualidade Um serviço de qualidade Não é fácil não Você tem que se aperfeiçoar Procurar um curso para você poder estar aperfeiçoado E é muito bom É um trabalho muito bom Rapaz, é muito importante Até porque Que hoje em dia você tem essa referência Desses grandes pessoas Desses grandes profissionais Que é o eletricista É muito importante o eletricista O que é o eletricista É muito importante Que é o eletricista